E aí pessoal, que dia hein, que dia é esse, olha só que loucura, tô aqui no estúdio da Band, olha lá, chove demais em Porto Alegre, realmente naqueles dias pra ficar em casa, mas não, tem que trabalhar, tem que trabalhar e estamos aí pra isso e naturalmente pra falar das questões de Grêmio, aqui sempre nesse espaço, porque o Grêmio não para, o Grêmio não para, não vai ser uma chuvinha que vai trancar as coisas no Grêmio. Então o que a gente pode falar e refletir, sobretudo por três assuntos nesse momento que eu vou trazer nesse vídeo, as repercussões da venda do Arthur, novidades em relação ao Everton e também novidades em relação ao Diego Rosa. Vamos pra lá? Vamos pra lá. Começando com o Arthur e as repercussões. O Grêmio conseguiu ter, dá pra se dizer até, sorte nessa questão aí, a pressa do Barcelona em ter que resolver as questões com a Juventus, acabou determinando essa venda, essa venda importante, que traz pro Grêmio aí um pouco mais de 15 milhões e que coloca dentro do caixa nesse momento algo muito importante. Por quê? Porque a gente sabe que o Grêmio fez aquele contingencionamento, o Grêmio conseguiu resolver as questões aí no curto prazo, jogou grande parte da folha de pagamento pra pagar em 24 meses, mas naturalmente precisava de receita. E esses 15 milhões entram como uma luva, porque somado aos 10 milhões que a CBF tá colocando de adiantamento da TV, são 25 milhões e o Grêmio vai, em razão disso, até o dia 30 de setembro, que é a projeção, e na verdade até lá se espera que o futebol volte, ficar muito bem, não vou dizer tranquilo, porque ninguém tá tranquilo, mas vai ficar resolvido sem precisar ir a banco. Essa é a grande notícia, não vai utilizar os bancos em razão dessa modificação. A gente vai agora no próximo assunto fazer um link com relação a isso, porque isso não muda o planejamento do Grêmio. E aí a gente entra na questão Everton. Everton pretendido e, de certa forma, o negócio evoluiu em razão de uma, vamos dizer assim, uma nova carga do Napoli. Pro Grêmio, né? Ainda não virou proposta oficial, mas as sondagens ganharam mais corpo nos últimos dias. O Everton, segundo algumas fontes, ele tá acertado já com o Napoli, já tem isso. A partir de agora é curioso, porque ninguém mais fala, o pai do Everton não fala, ninguém tá conversando sobre nada. E essa é uma questão que parece resolvida. A questão envolvendo o Grêmio ainda precisa de algumas situações. A ideia do Grêmio é tentar chegar próximo dos 30 milhões de euros, nem que seja com variáveis, mas talvez isso fique um pouco abaixo dos 30 milhões de euros. Mas a notícia, e aí a gente precisa também fazer o link com o Arthur, não é porque aconteceu o negócio do Arthur, que sequer tava no planejamento, que o Grêmio não vai precisar vender. O Grêmio segue precisando vender. Essa é a palavra oficial do Grêmio. O Grêmio precisa vender um jogador. Talvez não mais dois, como muitas vezes o presidente Romildo colocou. Mas um jogador, com certeza, o Grêmio precisa vender. E o nome da vez é o Everton, e o clube da vez é o Napoli. Então essa é a relação que a gente faz. Se por um lado esse dinheiro do Arthur, ele coloca dentro do curtíssimo prazo uma tranquilidade, é preciso também pensar um pouquinho mais longe. E o dinheiro do Everton vai ser pra resolver essas questões. O Grêmio deve, curiosamente, em razão até dessas modificações, entrar o ano de 2020 com um superávit. Imagina só. Porque vai entrar um bom dinheiro do Everton, o Grêmio conseguiu colocar ou recolocar alguns compromissos desse ano pra 2021, 2022. E a coisa vai ser estável. Lembrando que, naturalmente, o Grêmio já tem obrigações montadas pros próximos dois anos e precisa, naturalmente, pensar isso. Um dos pontos também importantes dessa questão é que nos próximos dois anos a gestão é do mesmo presidente que fez isso. nada está sendo colocado pra outra gestão. E isso é mais um motivo da gente elogiar a responsabilidade que o presidente Romil está tendo à frente do Grêmio. Por fim, Diego Rosa. Diego Rosa, um dos talentos das categorias de base, a gente já falou sobre ele, falou da possibilidade de renovação, depois que tinha dado uma parada, e agora a coisa retomou de forma importante. praticamente definido já os pontos pra renovação do Diego Rosa. Diego Rosa é um jogador já sondado por gigantes, hein? Já sondado por gigantes, mas nesse momento vai ficar aqui, vai jogar com o Grêmio algumas temporadas e vai brilhar com certeza tanto no Grêmio como no mundo. É um grande jogador, um jogador que tem tudo pra ser uma das estrelas aí dos próximos anos no Grêmio. foi muito bem encaminhado. O Grêmio espera aí, talvez até o final dessa semana, início da próxima semana, fazer o anúncio oficial da renovação de Diego Rosa. Falou? Valeu! Até a próxima! César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.